Passando aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Que bom que você está aqui, não é à toa que Deus te trouxe. Ele é totalmente intencional. Um minuto, Deus tem resposta para o teu coração. Às vezes parece que você está sempre em uma guerra, sempre em uma peleja. Termina uma guerra, termina uma batalha, termina uma peleja. E quando você pensa que vai ter um tempo para respirar, para se recompor, de repente a guerra já está batendo na sua porta de novo. E isso tem gerado dentro de você um cansaço. Um esgotamento. O Pai te conhece. Por isso Ele me trouxe hoje aqui. Para profetizar sobre você um renovo dos céus. Para profetizar sobre você renovo do alto. Em nome de Jesus. Eu sei que são muitas guerras, muitas batalhas. Mas você vai chegar lá. A vitória é tua. Em nome de Jesus. E você não vai parar diante de mais essa peleja. Até aqui, olha o que Deus já fez e Ele vai fazer muito mais na tua vida. Então, em nome de Jesus, receba esse renovo que vem do alto.